Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. O Congresso Nacional aprovou agora há pouco o projeto que abre crédito de 1 bilhão e 100 milhões de reais para o Enem e o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O repórter Ney Pereira tem outras informações para a gente. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Zé Luiz. Dos recursos, 702 milhões de reais vão ser usados para pagar as despesas com serviços de administração de contratos feitos por instituições financeiras ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. As universidades privadas não recebem esses recursos há cerca de quatro meses. Os recursos do Fundo de Financiamento Estudantil são usados para pagar a mensalidade dos estudantes matriculados em instituições privadas. O pedido de crédito suplementar foi feito ao Congresso Nacional há cerca de 90 dias e vão ser usados para a manutenção e renovação dos contratos antigos e dos cerca de 75 mil novos contratos do governo atual. O restante dos recursos, cerca de 401 milhões de reais, vão para o Exame Nacional do Ensino Médio, que seleciona estudantes para educação de nível superior. A sessão foi realizada em conjunto entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal e contou com a participação do ministro da Educação, Mendonça Filha. Filho, o texto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. Eu volto com você, Zé Luiz. Obrigado, Ney Pereira, pelas informações. Bom trabalho para você. E o prazo para fazer o último simulado do Enem foi prorrogado para o dia 23 de outubro. As provas ficariam disponíveis somente até o último domingo. Agora, os estudantes têm mais uma semana para testar os conhecimentos. O simulado pode ser acessado na plataforma Hora do Enem. Este é o quarto e último simulado antes das provas que estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro. O teste está dividido em duas provas, somando 180 questões. Continuando a falar de educação, entre junho e julho, quase 14 milhões de crianças e jovens de famílias beneficiárias do Bolsa Família foram acompanhados pelo governo federal. Neste período, 95% cumpriram o mínimo de presença na escola exigido pelo programa. Pelas regras do Bolsa Família, crianças e jovens com idades entre 6 e 15 anos precisam ter frequência escolar de no mínimo 85%. Já os mais velhos, com idades entre 16 e 17 anos, precisam ir a 75% das aulas. E no Japão, o presidente Michel Temer comentou sobre o encontro que teve com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo Temer, o presidente russo mostrou interesse na proposta brasileira que limita os gastos públicos em tramitação no Congresso Nacional. O presidente Putin, da Rússia, se interessou vivamente, tanto que eu dei explicações, as mais variadas, sobre o nosso projeto. Até porque é interessante, há uma identidade muito grande de questões econômicas entre a Rússia e o Brasil. Você veja, nós temos hoje quase 70%, a nossa dívida bruta é quase 70% do PIB, portanto, um índice altíssimo. A Rússia, me disse ele, igualmente, está mais ou menos por aí. E o déficit público, que é 1 bilhão e 700, representa, no nosso caso, 1,88% do PIB e na Rússia representa 2 ou 2,1%. De modo que, como havia essa identidade, nós conversamos muito sobre o teto dos gastos. Eu percebo que ele se interessou, agora não sei o que será feito lá. Desde o ano passado, venezuelanos têm ido a Roraima em busca de melhores condições de vida. Para verificar esse fluxo imigratório, na próxima semana, o governo federal vai enviar ao estado uma comissão. Nós já montamos uma comissão que vai ficar dia 24, 25 e 26. Então, se preparando com todos os dados, a partir de agora nós vamos levantar todos os dados imigratórios de condições de saúde, as condições das pessoas que vêm migrando para o Brasil, a ida e vinda. E dia 24, 25 e 26, o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, por parte do Ministério da Justiça, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal e o nosso Departamento de Imigrações, também o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa, para que com todos esses dados que nos foram passados, todos os dados numéricos, nós possamos aí sim ter uma avaliação do local e a partir disso desenvolver o que for necessário. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde, a nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.